A gente fala agora de uma lei que, apesar de já existir há quatro anos, ainda é ignorada por muita gente. É a proibição do uso do telefone celular dentro das agências bancárias. A medida que seria para garantir a segurança dos clientes é desrespeitada por eles mesmos e em várias agências os vigilantes também não impedem o uso do aparelho. Os avisos sobre a proibição do uso do celular estão lá, mas falta fiscalização. Poucos minutos dentro desta agência e olha este homem. Ele leva um bom tempo usando o celular sem ser incomodado. Esta mulher está de saída, mas ainda na parte interna mexe no telefone. Este rapaz digita no celular tranquilamente. Ali pertinho está uma funcionária e um vigilante. Saiu da agência para usar o telefone. Foi o caso desta moça que preferiu não se identificar. É uma norma estabelecida pelo banco e eu apenas cumpri, só foi isso. Entre os clientes, a proibição do uso do celular dentro das agências gera polêmica. Para mim é uma utopia. Por quê? Porque não tem como controlar. Até os próprios gerentes, funcionários dos bancos, eles usam o celular dentro do banco. Eu já conheço alguém que foi sair de avancancária, porra de celular, meio, passar o passo na informação. Você acha que o celular influencia, ele tem influência direta nessa questão da insegurança? Influencia, isso é muito. Vigilante às vezes fala, mas às vezes a gente é impertinente, né? Nós somos impertinentes, infelizmente. Usa. Usa. Eu mesmo estou doido que aconteça isso comigo. Alguém ligue para mim para eu atender na hora. Porque eu vou atender, eu não vou obedecer. Nas áreas reservadas aos caixas eletrônicos, esta é uma imagem comum. Muita gente usando o celular. O vigilante desta agência confirma a proibição, mas ouça a orientação que ele diz ter recebido do Sindicato dos Vigilantes. A lei que proíbe o uso do telefone celular dentro dos bancos é de dois mil e dez. A multa prevista pela prefeitura para quem não cumprir essa norma é de cem salários mínimos, hoje em torno de setenta e dois mil reais. A Federação Nacional dos Bancos já mandou avisar que cumpre a norma, mas que não tem poder de polícia para proibir o uso do telefone celular dentro das agências. Ainda de acordo com a lei, todas as agências terão que instalar dispositivos de bloqueio dos sinais de telefone celular. Pelos dados do Sindicato dos Bancários, Salvador tem mais de duzentas e cinquenta agências bancárias, mas não há informação sobre a instalação de bloqueadores. As portas giratórias das agências deveriam travar quando qualquer pessoa de posse de algum objeto eletrônico ou de metal tentam passar por elas, mas nem todas travam. Em um teste rápido nesta agência bancária e da capital, entramos com o telefone celular e ela girou normalmente. O procedimento correto é este, o telefone celular desligado, assim como chaves e outros... ...com este homem que chega a uma agência e tenta colocar um saco plástico com objetos na caixa de acrílico. Depois que o saco plástico é examinado, já do lado de fora da agência, o diálogo entre o cliente e o vigilante é tenso. A gente viu aí, a lei existe desde 2010, mas muita gente ainda desobedece. E nesses casos, é o cliente ou a agência que deve ser punido? E de quem seria a responsabilidade de fiscalizar o uso do celular nos bancos? E se o cliente se recusar a deixar de usar o telefone, o que é que pode ser feito? Pois é, para responder a essas e a outras perguntas, o repórter Genildo Lavinci conversa agora com o coordenador do Codecom, a Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor. Olá, Genildo, bom dia para você. Diante, Genildo, de tudo que você apurou, diante de tudo que você viu, afinal, de quem que é a responsabilidade por esta fiscalização, hein? Bom dia, Ricardo, Chessica, amigos do Jornal da Manhã. Essa é a primeira pergunta, então, que a gente faz ao coordenador do Codecom, Tiago Martins, que está aqui ao vivo com a gente, na Avenida 7 de Setembro, uma região onde estão concentradas várias agências bancárias da capital. Afinal, de quem é a responsabilidade? Bom dia a todos. A responsabilidade é do banco. O banco, ele tem a obrigação que a lei seja cumprida dentro das agências. Mas se os bancos não fazem isso? Se não fazem isso, a gente começa a notificar ou autuar. Por enquanto, se a gente percebe que o banco foi lá, pediu e o cliente não desligou, apenas notificamos a agência. Agora, se a gente perceber cenas como essa, onde o banco nada faz para impedir, a gente vai fazer um auto de infração, onde gerará um processo e multas ao banco. Agora, a gente ouviu a informação da Federação dos Bancos dizendo que os bancos não têm poder de polícia. Eles cumprem a lei, mas não têm poder de polícia. Poder de polícia, ele não tem. Mas a polícia está na cidade, pode ser convocada por eles para que a lei seja cumprida. Com certeza, se eu chegar no banco querendo destruir o patrimônio, eles vão chamar a polícia, vão pedir reforços e vão fazer com que o patrimônio desse seja assegurado. O senhor viu aí, o vigilante foi bem claro, dizendo que não tem o poder para ir lá. Inclusive, eu fui ao sindicato dos bancos e lá eles me deram exatamente um comunicado, que é esse aqui, com a orientação aos vigilantes para que eles não façam essa fiscalização. Como é que o senhor vê isso? Bom, para a gente, gente, pouco importa se é o vigilante, se é o caixa, se é o gerente, se é o posso ajudar. O importante é que a lei seja cumprida. A gente não impõe quem vai cumprir essa lei, quem vai ser o agente bancário que vai solicitar o cliente que pare de usar o telefone. O importante é que pare. É, então a gente vai ouvir exatamente o que diz o sindicato dos vigilantes, através do senhor presidente, para justificar esta orientação que foi dada ao vigilante que nós colocamos nessa reportagem. Vamos ouvi-lo. O sindicato recomenda que os vigilantes não se envolvam com esse tipo de proibição, primeiro porque não está previsto no plano de segurança da Polícia Federal. Segundo, que para a gente é uma medida ineficaz. Por quê? Porque comunicação se faz de mil formas. Hoje, inclusive, é mais fácil comunicar via mensagem do que via fala no celular. E nós propomos uma medida que, de fato, é mais eficaz, que são as divisórias, os biombos, que não permite que as pessoas visualizem o que o cliente está sacando diante do caixa. Tem algum problema com os vigilantes em relação a essa questão? Ou houve problemas, e por isso houve a proibição, de resistência das pessoas que usam telefone celular? Os vigilantes sempre estão trazendo para a gente reclamações dos conflitos e que, na maioria dos casos, eles têm de responder sozinhos, sem a empresa e sem o banco. Por isso que o sindicato recomenda que eles fiquem fora desse tipo de proibição, ou seja, que não interfira no uso de telefone por parte dos clientes. E agora, coordenador, com essa posição do presidente do sindicato, que dá realmente, oficialmente, a orientação para que não haja fiscalização por parte dos vigilantes? Bom, esse é o problema interno do banco. A Codecon não cobra que seja o vigilante que solicite que o cliente pare. O importante é que o banco, através do seu caixa, que tenha uma função própria do gerente, do gerente de iniciativa, não interessa para a gente quem. O importante é que o banco solicite ao cliente que deixe de usar, porque é uma lei municipal que está em vigor. Agora, nós temos um dado que me parece que são seis agências autuadas no segundo semestre deste ano, 2014. É isso mesmo? É, a média de seis agências que foram notificadas e é uma autuada. Porque qual é essa diferença? Se o cliente entrou, muitas vezes o funcionário do banco, ao ver a gente, eu já vi, eu, particularmente, já vi, vigilantes pedindo que desligue o telefone com a nossa presença. Então, se a gente vê isso, a gente apenas notifica a agência, para que isso seja costume. Agora, se a gente entra na Codecon... Bom, com o avanço da tecnologia, tem banco agora que usa um aplicativo no celular para que a pessoa, no momento que for fazer algum saque, tenha que usar o telefone celular. É uma chavezinha de segurança. Como é que fica isso agora? Com a proibição do uso do celular e o aplicativo fornecendo a senha? Bom, aí é um caso dos legisladores municipais, né? Estarem vendo a necessidade de rever esta lei e colocar ela de acordo com as novas tecnologias, né? E o que está a serviço da comunidade. Agora, é muito pouco, voltando ao assunto aí, a questão da notificação, né? Muito pouco, muito pouco. A gente percebe que não apenas a notificação por telefone celular, mas pelos 15 minutos. Mas, infelizmente, a nossa equipe não tem como atender todos os bancos. E a gente aproveita o espaço da TV Bahia para pedir que o consumidor também seja o fiscal Codecon. Nos informe qual é a agência que não está cumprindo a lei do celular, a lei dos 15 minutos. E nos procure. Obrigado, então, ao coordenador do Codecon. A gente volta com vocês aí no estúdio e fica a pergunta, né, Ricardo? Leis para quê? Leis para quê, Genildo? Exatamente, obrigado também ao nosso entrevistado. E vale sempre aquela regra, reclamar. É seu direito, consumidor, reclame. Eu, por exemplo, se vou fazer uma operação, um saco. Ou qualquer outra operação, vejo alguém falando ao celular, vou ao gerente, vou ao funcionário, reclamo e exijo, porque é o nosso direito. Isso assim, a gente consegue fazer mudar, né?